A polícia civil atualiza informações sobre o feminicídio ocorrido esse final de semana no cruzamento entre Avenida Jockey Club e Homero A vítima era perseguida pelo suspeito Suspeito! A vítima era perseguida por esse homicida e suicida Era o ex-marido dela A delegada Luana Alves tem os detalhes, por favor Fomos acionados através do plantão no DHPP E chegando ao local do crime, tinham os dois corpos E foram arrecadados celulares, o revólver usado no crime Estojo de munição, munições na roupa do suposto agressor Que logo em seguida cometeu suicídio Era um casal, eles já estavam separados, tinham filhos E a vítima já andava se queixando com o colega de trabalho Que estava sendo perseguida Inclusive ela estava pedindo proteção dos colegas de trabalho Que trabalhavam com segurança privada Ela já estava pedindo essa ajuda Foram feitas várias pesquisas nos programas da polícia civil Estamos procurando boletim de ocorrência, medida protetiva, inquérito policial Para saber se a vítima já tinha registrado a ocorrência contra o agressor Até o presente momento, agora pela manhã, dia 14, na segunda-feira Nós não encontramos Mas as pesquisas continuam Recebemos, já recebemos os laudos cadavéricos Vamos analisar Já conversamos com o proprietário da locadora O carro do agressor é de uma locadora Ele tinha alocado esse carro há mais ou menos uns 20 dias E ele já tinha pedido para trocar o carro Queria um carro de outra cor Então vamos saber se realmente ele estava com esse carro Para perseguir a vítima Já que temos informações que ele tinha, o veículo dele De acordo com a dinâmica criminal Temos uma testemunha ocular Vamos verificar a câmara de segurança Já foi feita a solicitação para a empresa, o supermercado As câmaras de segurança da área externa do supermercado Para a gente analisar a dinâmica criminal E agora nós temos 30 dias para encerrar esse inquérito Essa investigação